Dia 24 de outubro, terça-feira, lua crescente passando no signo de peixes. Enquanto a luz estiver em peixes, podemos ficar mais sensíveis e também mais capazes de perceber as dores e os encômodos do outro. As energias mais sutis que permeiam os ambientes podem ficar mais perceptíveis. É um período para recolhermos um olhar mais introspectivo, buscando a compreensão dos processos internos e, quem sabe, um sentido para a vida. Amanhã começa trazendo um choque incômodo de realidade. Mas, como não podemos escapar dos compromissos, o melhor a se fazer é encarar a realidade. O que tem que ser feito sem reclamar. Ainda pela manhã, força e clareza para iniciar mais um dia. À tarde, excelente período para divulgar o seu produto ou o seu serviço. Ative os seus contatos, troque ideias, se informe. A mente estará alerta, a comunicação facilitada e a curiosidade aguçada. À noite, a energia de coragem estará à sua disposição. Tome a iniciativa e comece aquilo que você tinha adiado. A energia é de dinamismo e ação. Portanto, não deixe para amanhã. À noite, ela termina com um clima de otimismo no ar. Veja as coisas por uma perspectiva mais ampla e verá novas possibilidades surgirem.